Olá, moçada do quinto ano, como vocês estão? Tudo bem? Eu sou a professora Juliana e vamos a mais uma aula de língua portuguesa. Depois da informação, formamos nossa opinião. Vamos lá continuar sobre os usos das palavras sessão. Aquela escrita com S e dois S's, olha lá, sessão com S e dois S's, que é a sessão do filme, a sessão da terapia, a sessão do teatro. Temos a sessão com S e C cedilha, que é a sessão do setor, a sessão da loja de brinquedos, a sessão de bolos no supermercado. E nós temos a sessão com C e dois S's, que é a do CD, de doar algo, ok? Isso mesmo. Então, vamos só dar uma relembradinha sobre o uso dessas formas de usar a palavra sessão, assistindo um videozinho juntos? Vamos lá. Vou abrir aqui o vídeo para vocês verem. Um trechinho do vídeo só, tá? Sessão, sessão e sessão. Qual a diferença? Sessão, iniciando com S e dois S's no meio, significa apresentação. Exemplo. A sessão das dez estava lotada. Sessão, começando com S e depois C cedilha, significa departamento. Exemplo. Estive na sessão de calçados da loja, mas não te encontrei. Sessão, iniciando com C e depois dois S, significa doação. Exemplo. O prefeito fez a sessão do terreno para a construção. Bom, olha de testar seu aprendizado, complete com a forma correta. A sessão de eletrodomésticos fica ali. Ou seja, o departamento de eletrodomésticos fica ali. Então, sessão, iniciando com S e C cedilha. Letra B. Minha sessão preferida é a matinê. Então, aqui significa apresentação. Então, sessão com dois S's. Letra C. Ele fez a sessão dos lugares para os idosos. Ok? Neste caso, uma doação. Então, seria sessão, iniciando com C e depois dois S's. Última. Letra D. Gosto da sessão de economia de jornal. Ou seja, gosto do departamento da parte de economia. Então, seria sessão, iniciando com S e depois C cedilha. Bom, eu espero que você tenha gostado. Não se esqueça, deixe seu like. Pessoal, nós vimos agora um trechinho e a utilização, só para a gente relembrar e ilustrar um pouquinho como que a gente usa. Sessão, sessão e sessão. Vamos lá para o nosso livro, na página 43. Eu abri aqui na ficha, mas é o nosso livro agora. Na página 43, relembrar um pouquinho os textos que nós lemos na aula anterior e que nós deixamos para fazer atividade nesta aula. Então, olha lá. O texto 1, que fala dos aposentados, ajudam países pobres. Quando diz aqui na última frase desse texto, não vou reler ele inteiro, só a última frase. Desde 1959, a organização atua na sessão de créditos, serviços financeiros e consultoria para pequenas e médias empresas. Neste caso aqui, a palavra sessão com C e dois S, está falando do ceder, ok? Está doando ou está repassando. Por isso, o com C. No texto 2, temos lá no finalzinho da frase, a última frase. Os sorocabanos poderão conferir gratuitamente apresentações musicais de uma sessão de cinema. Eles vão assistir ao filme, ao cinema. Por isso, neste caso, nós usamos a sessão com S e dois S. E por fim, no texto número 3, falando extra lança promoções na sessão de perfumaria. Logo na primeira frase, quem for hoje às lojas do Extra Supermercados, encontrará novidades e promoções na sessão de perfumaria. Neste caso aqui, o sessão é o departamento, setor de perfumaria. Por isso, o sessão está com S e C cedilha, ok? Então, agora, no exercício, está pedindo assim. Nos três trechos de texto, as palavras sessão, sessão e sessão estão destacadas. Justifique sua utilização em cada um dos contextos. Aqui é uma linha digitável, então vocês vão continuar acompanhando aí pelo livro digital, ok? Nós vamos fazer a resposta lá. No número 1, é o sessão com C e dois S, correto? Ali nós estamos, está referindo ao quê? A questão de ceder, de doar, de repassar algo. Por isso, é o sessão com C. Então, olha lá. Quando está referindo lá. A organização atua na sessão de créditos, ou seja, sede, créditos, serviços, financeiros e com consultoria a pequenas empresas, certo? No texto 2, está falando da sessão de cinema. Por isso que é aquela com S e dois S, ok? Há uma sessão de teatro, essa é aquela com S e dois S. Então, vamos lá. Número 2. Os sorocabanos poderão assistir a uma sessão de cinema gratuitamente, ok? Por isso que ali é o sessão com S e dois S. Número 3. Nós estamos falando sessão com S e C cedilha. Por quê? Ali é o departamento, o setor do supermercado. Então, o extra hipermercados ofertará promoções na sessão, ou seja, no departamento de perfumaria. Certo? Então, aí nós utilizamos e explicamos as diferentes formas da palavra sessão. Lá na nossa ficha de atividades, que vocês deveriam ter feito já em aulas anteriores, na página, deixa eu achar aqui, na página 16. Eu quero que vocês... Opa, voltei para o livro. Na página 16, a atividade que vocês vão fazer hoje em casa é retomar essa tarefa de casa, onde vocês deveriam ter feito três frases com as palavras sessão, sessão e sessão. Vão lá, relê essas frases e pense em que formas você pode substituir a palavra sessão nessas frases que você reescreveu, ok? Então, a tarefa é na página 16, vocês vão retomar as frases que vocês fizeram e vão substituir, reescrevendo a frase. Lembra lá, o ceder, a sessão com cedo, ceder. Você pode mudar a palavra, trocar a palavra sessão, no caso dessa sua frase, por qual outra? Veja as formas que você pode fazer a reescrita, certo, pessoal? Nos vemos na nossa próxima aula de língua portuguesa. Tchau, tchau! Tchau, tchau!